Olá jovens, mais um dia, mais um vídeo do canal, e que dia é hoje? Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser sábado, pode ser um dia qualquer, pode ser octofeira, não sabemos, o que sabemos é que isso é um canal de Youtube, então o que você faz? Você liga o sininho e já fica curtido tudo, já fica preparado para os próximos vídeos, e esse canal é o fruto do trisal proibido, de quem? Eu, João, minhas redes na tela, seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil, redes de Menino Rafa pela tela inteira, e Dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tuto, redes de Dona Nune, então fique aí. No final eu volto, e quando eu voltar vai ter milhões de cuponses no paraíso do cupom, mas antes uma coisinha, o tio sorteia 70 livros por mês, você quer concorrer? Seja sócio aqui, entre no clube de canais e concorra ao seu livro, alternativamente você pode mandar acima de 5 reais no Pix, tá aqui o endereço do Pix, beijo no teu coração, fica com o vídeo que eu volto no final. Pode ficar bom, pode ficar ruim, pode ficar médio, mas tem começo, tem meio, tem fim. A única coisa que não tem é começo e meio, 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 cancelamento, né? Porque o pessoal, cara, consegue a proeza de fazer tanto meio depois de um começo pequeno... Não, o Doctor Who, cara, é a exceção que prova a regra, tá? Ele é a exceção que prova a regra, né? Mas os caras fazem tanto meio depois de um bom começo que não chega a ter fim porque tem cancelamento antes, tá? Então, assim, os caras vão e vão e vão e vão, né? Heroes, né? The Walking Dead, né? The Boy, né? Até outros 450 mil exemplos iguais. Parte 2, o estranho caso da série que ninguém entendeu. The Boys é uma série da Amazon Prime Video produzida por Eric Kripke, que estreou em junho de 2019 e é baseada num quadrinho de 2006 criado por Garth Ennis e Derek Robertson. A trama se passa num mundo em que super-heróis existem, uau, são agenciados por uma mega-corporação que não tem exatamente como principal foco o bem-estar da sociedade. É óbvio que ele tá sendo irônico com o Ninguém Entendeu, né? Eu tô partindo desse pressuposto. Não, Mutantes da Record foi maravilhoso. Mutantes da Record é a segunda melhor novela brasileira depois de Kubanacá, tá? E aqui eu não vou tolerar. Inclusive moderadores, se alguém tiver falando mal de Mutante no chat é ban, tá? A série é um retrato bem cínico, não só do gênero super-herói, mas da forma como o capitalismo tende a comodificar tudo à nossa volta. O problema de The Boys é que ele chega perto e aí ele é americana, né? Aí ele americaniza, ele estadunidentiza, né? O The Boys é tipo assim, hum, quase lá. Sabe? Quase lá. É premissa, premissa, premissa. Na hora da conclusão... É o Peter Griffin gritando em câmera lenta depois de bater a unha na calçada. Tá? É do-lo-ro-ro-so. Do-lo-ro-ro-so. Chega lá na beirinha e aí toma a pior conclusão de todas, sabe? E é o típico, né? Do cara que tá muito inserido ali naquele rolê, né? Então, peraí. Então a indústria farmacêutica é muito ruim? Sim. Então os fascistas continuam no poder? Sim. Então os Estados Unidos meio que se tornou o novo nazismo. Correto. E tudo isso é culpa do sistema de produção. Exatamente. Então precisamos de ter capitalistas bonzinhos. Não! Não! Não, cara. Você é burro. Sabe? Eu não entendo as coisas que você fala porque você fala ela de uma forma burra, né? Entra isso. Se no capitalismo tudo é um produto a ser consumido e fetichizado, segundo essa série, é exatamente isso que aconteceria com os super-heróis se eles existissem de verdade. Por um lado, um bando de McLaren feliz ambulante. Por outro, uma espécie de força militar super-poderosa a serviço do capital. Cara, eu amo o Thiago. Analogismo e passion. Um bando de McLaren feliz ambulante, cara. Bicho. Bicho. Não. O homem é muito bom, né? Porra! Eu já falei de The Boys aqui nesse canal antes. É um dos vídeos que mais despertou a raiva de uma certa galera por aqui. E eu falo isso com muito orgulho, sabe? A gente tem que ser orgulhado que a gente tem. E se você assistiu esse vídeo que eu fiz lá atrás, você deve lembrar que eu, na verdade, não gosto muito de The Boys. Eu acho a crítica que a série faz meio simplória, meio vazia e um pouco contraproducente, porque a trama é muito focada em mecanismos de choque. Violência, sexo, morte, mulheres brutalizadas. Tudo isso numa história de super-herói? Uau, que adulto! Mas por mais que a crítica seja meio besta, na minha opinião, eu não posso negar que essa crítica existe. Cara, a única coisa que consegue ser pior do que The Boys nesse sentido, e desculpa se eu pisar no calo de alguém aqui, é The Umbrella Academy, que é exatamente isso, porém emo. Sabe? É isso, cara. Sabe? Desculpa, desculpa quem curtir. Tá? Desculpa quem curtir. Mas a única coisa que consegue ser pior nesse sentido é The Umbrella Academy, que é o The Boys emo, cara. Sabe? O The Umbrella Academy está para o The Boys, assim como o Maidai em Valentine está para Canibal Corpse, cara. É isso, cara. Tá? Então, assim, desculpa. Bicho, você pode curtir, cara. Você pode achar legal, cara. Você pode falar assim, não, eu quero uma novelinha. Eu quero ser feliz, sacou? Seja feliz, cara. Seja feliz. É, é, é. Sabe? E é anticomunista pra caralho. Pra caralho, pra caralho, pra caralho, pra caralho, pra caralho. A série é muito mais do que o quadrinho, tá? No caso... Olha que irônico, olha que irônico. No caso do Umbrella Academy, a série é muito pior do que os quadrinhos. No caso do The Boys, mesmo The Boys virando a lenga-lenga do caralho, o quadrinho é tão lá embaixo que a primeira temporada da série, pra mim, é melhor do que a do quadrinho. E um dos personagens da série que mais sintetiza essa crítica... Mas isso sou eu, gente. Vocês não têm que concordar comigo, não. É ele, o Ken Humano. Homelander, ou Capitão Pátria, em português, é um personagem interpretado por Anthony Starr. E é possível dizer que ele é o vilão de The Boys. Eu posso falar isso em voz alta? Ok, talvez ele não seja o vilão, vilão de The Boys, mas é herói e eu sei que ele não é, né? Ninguém acha que ele é um herói, né? Ninguém fala isso. Eu tô doida? Ok, esse personagem... É triste, né? Que a galera do Stormfront, né? Concorda com a Stormfront. Né? Tenso. Tenso. Muito tenso. Nunca diga nunca, né? Porque a gente sabe muito bem, né? Como é que são os rolezinhos, chanerzinhos, por aí. O personagem é tipo uma mistura entre o Superman, Capitão América e Cristina da novela Alma Gêmea. Ele é loiro, branco, do olho azul, a capa do uniforme... Eu, sinceramente, como crítico formado nas universidades Rubens Ewald Filho das Internets, tá? Vou dar a carteirada aqui, tá? Tem formação pelo correio na Universidade de Críticos Rubens Ewald Filho da Internet, tá? Eu, particularmente, colocaria Homelander como o anti-herói sem arco de redenção. Mas esse sou eu. A uniforme dele é a bandeira dos Estados Unidos e ele é vendido pro público, no universo da série, como um símbolo de nacionalismo, uma inspiração, a epítome de um verdadeiro herói. Mas o Homelander, de verdade, por trás das câmeras, é um sociopata. Ele não representa justiça, nem moral, nem a verdade, nem qualquer outro valor. Homelander é caos. Ele é uma pessoa horrível que usa seus poderes extraordinários. Homelander é o Estados Unidos antropomórfico. Se os Estados Unidos fossem uma pessoa, ele seria o Homelander, tá? Homelander é o Estados Unidos que anda. Tá? Esse é o Homelander. O Homelander é os Estados Unidos que anda, tá? ...com objetivos egoístas pra controlar os outros, pra conseguir o que ele quer, ou por puro sadismo. É poder pelo poder, simplesmente. E é claro, é óbvio que esse personagem é idolatrado por jovens de direita dos Estados Unidos. Anti-herói é o Butcher, assim, porque ele tem um arco de redenção. Ele tem um arco de redenção. Após os resultados das eleições presidenciais dos Estados Unidos, apoiadores do ex-presidente Donald Trump se reuniram na frente da prefeitura de Washington, D.C. pra demonstrar seu apoio à batata de peruca, com bandeiras dos Estados Unidos e faixas com os dizeres América em primeiro lugar. Até aí, normal. A cerejinha do bolo é que um desses manifestantes chegou no local... Calma aí, calma aí. Eu perdi o meme. O meme foi um momento de equiti, vocês viram? Teve um momento do meme de equiti? Eu quero ver o meme de equiti. Posso, gente? Eu amei o batata de peruca também. Calma aí. Eu quero ver o meme de equiti. Eu vou voltar um pouco, vou ficar atento. Essa personagem é idolatrado por jovens de direita dos Estados Unidos. Tá, eu quero ver o meme de equiti. Porque eu acho que é o quadrinho do Dronto, cara. O que poderia ter acontecido? Em novembro de 2020, após os resultados das eleições presidenciais dos Estados Unidos, apoiadores do ex-presidente Donald Trump se reuniram na frente da prefeitura de Washington, D.C. pra demonstrar seu apoio à batata de peruca, com bandeiras dos Estados Unidos e faixas com os dizeres América em primeiro lugar. Até aí. Aqui, cara. Aqui, cara. É o quadrinho do Dronto, cara. Era isso que eu queria ver, cara. Era o quadrinho do Dronto, cara. Nossa, velho. Chico Bento no shopping, cara. Se essa batata frita não virar o meu galo agora, então nada mais faz sentido. Eu renego Deus, cara. Bicho, normar. Tudo normar. É o quadrinho do Dronto, cara. Bicho, esse quadrinho é tão maravilhoso, cara. Tão maravilhoso, cara. Quando a gente tomar o poder, vai ter uma exposição do Dronto, cara. Sabe? Assim, o Dronto devia tá no MASP, cara. Essa que é a real, cara. O Dronto devia tá no MASP, cara. Isso aqui é genialidade pura, velho. Pura. E normal. A cerejinha do bolo é que um desses manifestantes chegou no local vestido de Homelander e usando uma máscara do Trump. Esse cara aqui, ó. Por mim, beleza. Logo depois que essa foto começou a circular na internet, os criadores de The Boys reagiram a ela em tom de deboche. Eric Kripke falou que, ahm, eles estão realmente assistindo a série? E o ator que interpreta a Homelander se referiu à situação toda como a arte da estupidez ignorante. KKK, eles não entenderam. A impressão que fica... O problema é que o KKK, eles não entenderam, só tem 3K, tá? É KKK mesmo. O que fica é que essa situação específica virou alguma chavinha na cabeça dos roteiristas, que nas temporadas seguintes de The Boys passaram a deixar um pouco mais explícita a natureza fascista desse personagem e o tom satírico da série. O que vem deixando alguns fãs bem incomodados e surpresos ao finalmente perceberem que a série que eles gostam é uma sátira política. Quem poderia imaginar? Eles gostavam de The Boys quando não tinha política, né? Exatamente. É o Pink Floyd. É o show do Pink Floyd. Guys, you are America. True Patriots. Em 2022, Eric Kripke admitiu numa entrevista pra Rolling Stone que parte da inspiração pro Homelander veio de ninguém menos que a própria batata de política. É isso, Pink Floyd 2. Mas ele elabora um pouco mais que isso. Olha o que ele diz. Homelander sempre foi um análogo de Trump pra mim. Admito que estou um pouco mais ousado nessa temporada do que nas temporadas anteriores. Admito que estou embabasbacado com o grau de nazistice dos nazistas. Só Deus sabe como. E, portanto, nós estamos pensando de, a partir da quinta temporada, ele tatuar uma swastika na testa. Nosso medo é que jovens comecem a fazer igual. É que o mundo está ficando mais grosseiro e menos elegante. Estamos mais irritados e assustados com o passar dos anos. Então isso vem se refletindo em nossos roteiros. Mas parte disso... O mundo vem ficando... Cara, que mundo de unicórnio, tá? Que mundo de unicórnio que esse maluco vive, né, cara? O mundo está ficando... Aí você fala assim... Porra, de quando que é The Boys? 1.927? Não? Não é não? 1.933, então? Não? É de 2.000 e quase 20? O mundo está ficando menos elegante e mais grosseiro. Meu amigo. Meu amigo. Me ajuda a te ajudar. Né? É a jornada natural do Homelander. Ele tem essa combinação inflamável entre fraqueza e insegurança e poderes e ambições horríveis. E isso é uma combinação mortal. Tudo que ele quer é ser a pessoa mais poderosa que ele pode ser. Mesmo que ele seja completamente inadequado em suas habilidades para lidar com isso. Então é a vitimização de um homem branco combinada a uma ambição descontrolada. E essas questões simplesmente refletem o cara que era a porra do presidente dos Estados Unidos. E essa é uma questão maior do que a... Será? This is America, né? This is America. É a América não é só o USA e papá. É de la terra del fuego hasta el Canadá. Né? Então é foda, sabe? É foda. Como é difícil, né? A gente tem que chamar nossos amigos. Por favor, Childish Gambino. Por favor, Residente. Ajuda Lusiano. Apenas o Trump. Quanto mais figuras públicas agem de forma terrível, mais fãs eles ganham. Esse é um fenômeno que queríamos explorar. Que o Homelander está percebendo que ele pode realmente mostrar às pessoas quem ele é de verdade. E elas vão amá-los por isso. Não, calma aí. Temos um comentário genial. Obrigado, Luca Romano. Ou seja, o Homelander é um nazista que é tratado feito uma criança. Monarch Feelings. Eu não poderia ter feito melhor. Sinceramente, se a gente estivesse no auditório, eu sentava e você conduzia o resto do vídeo. Você está coberto de razão. Familiar, né? Eu gostei do que ele falou. Eu acho que essa fala dele demonstra um certo conhecimento de mundo e da gravidade das coisas. E da responsabilidade dele como alguém que está contando histórias. Um certo. Aqui, ó. Cai em cima no pires, meu amigo. Porque, Thiago, o bagulho é mais pra baixo. Eu acho que The Boys se tornou uma série melhor depois dessas coisas. Eu ainda não gosto muito, não é muito minha pira, mas eu admito que melhorou. Mas olha o que aconteceu depois disso. Essas declarações irritaram muito alguns fãs que simplesmente se recusavam a entender o Homelander como o vilão. Ou mesmo entendendo The Boys em si como uma crítica, ficaram ofendidos ao se perceberem como alvo da crítica. E a série vem deixando, cada vez mais explícito, o tom satírico e político. Com a terceira temporada, abordando diretamente questões raciais e traçando paralelos bem óbvios com o problema da brutalidade policial nos Estados Unidos. Então, né? A repercussão online, depois dessa cena especificamente, foi aparentemente a gota d'água pros fãs direitistas de The Boys. Não foi a única gota, mas foi uma gota. Um pandemônio. Como assim o cara que fala que todas as vidas importam diante de um grupo de pessoas negras tá errado? Como assim? Ah, é difícil demais, né, seu Tiago? Como é difícil, cara. Sim, de repente tem lacração na série que eu gosto. Como assim o cara que se feste com a bandeira dos Estados Unidos é um sociopata fascista? Meu Deus, a lacrosfera. O jornalista Ryan Broderick relatou em detalhes no Twitter o colapso dessa galera no Reddit. Refletindo sobre o problema de uma forma geral, ele diz o seguinte. Os usuários que reclamam da terceira temporada de The Boys querem um passado trágico pro Homelander pra que eles não precisam... A foto que ele me arrumou do cara com um copinho de café, mano. Desculpa, Tiago. Você tem o coração ruim, cara. Você tem o coração ruim, cara. Olha a foto que ele arrumou do cara com um copinho de café. Porra, eu quero tirar uma foto dessa, velho. Porra, que foto, meu irmão. Precisam refletir sobre por que eles se sentiram tão atraídos pelo personagem em primeiro lugar. E aí que tá, né? Por que as pessoas gostam do Homelander? Por que tem gente que insiste em glorificar esse cara, mesmo com a série fazendo esse esforço enorme de retratar esse personagem como um vilão? Porque a história nos mostra que o fascismo é uma margem possível do capitalismo, não é uma exceção, não é uma excrescência e ela vai ser navegada todas as vezes que for mais lucrativo. Lucrativo, tá? Eu tô adiantando ele de novo. Desculpa, Tiago. Desculpa, Tiago. Mas isso aqui tem que ser falado, gente. Por que a pessoa tem esse tipo de identificação? Pelo mesmo motivo que Lothrop Stoddart, um dos grandes criadores de jargões racistas da Ku Klux Klan, que vai atravessar o Rio e chegar na Europa, foi assistente de três presidentes estadunidenses, pelo mesmo motivo que o filme The Birth of a Nation, da Ku Klux Klan, passou na Casa Branca numa sessão especial, pelo mesmo motivo, pelo qual dos seis primeiros presidentes estadunidenses, cinco, cinco eram donos de escravos. Pelo mesmo motivo que, quando você lê Alexei de Tocqueville falando sobre Mérica, não tem nenhum negro. Por esses motivos e tantos outros mais que se acumulam ao longo da história. Tudo bem gostar de vilão. Não tem nada de inerentemente errado em gostar da bruxa da Pequena Sereia, ou achar a Malévola um ícone LGBT. Tudo bem. Mas no caso de The Boy... A Malévola é um ícone LGBT? É porque o Tiago é muito irônico e agora eu tô super... É? Uau! A Malévola da Jolie, né? Sim, ok. Isso é real, tá? A Malévola da Angelina Jolie, por favor. Porque, assim, a Malévola do filme de 1950 e poucos... Eu não consigo entender. Mas a Malévola da Jolie... Aí, eu consigo entender. A da Angelina Jolie. Obrigado. 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 É a da Jolie. Obrigado. Obrigado, gente. Eu sou burro, mas eu aprendo. As pessoas não estavam simplesmente se divertindo com o personagem que elas gostavam. Elas estavam incorporando pra si a estética desse personagem em manifestações políticas. Uma pessoa, literalmente, se fantasiou de Homelander numa manifestação a favor do Donald Trump, o cara que estava, supostamente, sendo parodiado nessa série. Tipo, galera, gente, amores, que delírio é esse? Dá vontade de chegar numa manifestação dessa, pegar o microfone e falar assim, gente, vocês não vão recuperar o afeto que o pai de vocês negou na infância. Não adianta correr atrás disso agora. Tô falando de The Boys, mas vocês sabem que esse fenômeno não é restrito a The Boys, né? Isso vem acontecendo repetidamente. Existe uma ideia de que algumas obras de ficção são e sempre foram progressistas, de esquerda, antifascistas, lacradoras, mas que de uns tempos pra cá, elas vêm sendo mal interpretadas por uma fanbase ignorante e reacionária. O famoso e arquetípico nerdola. Pessoas estranhas que não conseguem entender que Star Wars... Vamos pra Star Wars, né? Isso, é isso. Eu devia ter falado antes, porque eu já sabia que ia pro Star Wars. Vamos pro Star Wars. Star Wars é e sempre foi uma narrativa anti-imperialista, por exemplo. Ou que X-Men é uma alegoria sobre minorias sociais e que uma série que mostra um grupo de pessoas endividadas se sujeitando a uma competição sádica e violenta, que funciona como um espetáculo pra meia dúzia de bilionários, é uma perfeita descrição da vida no capitalismo, ao contrário do que diz o deputado Kim Kardashian. Kim Kardashian é ótimo. Gente, e aí não é só Round 6, né? Quando a gente chega no cinema coreano, o cinema coreano, sul-coreano, tá? Sul-coreano. O cinema sul-coreano não podia ser mais óbvio na sua crítica dos zaibatsus que ainda foram herdados do Japão. Oi, Parasita. Tô falando com você, tá? Mas até certo ponto também tô falando de outros filmes, né? Mas Parasita é absurdamente claro, patente, né? Mas assim, isso é muito comum no cinema coreano como um todo. Enfim, eu me lembrei dessa história aí também, embora o vídeo não seja exatamente sobre isso. É, chama Chae Ball na Coreia, né? Mas vem dos zaibatsus. A resposta a esse estranho fenômeno é quase sempre muito parecida com essa declaração do Neil Gaiman. Eles é que não entenderam. O que dá a entender que a situação é a seguinte. De um lado, a gente tem um grupo de criadores, roteiristas e diretores que estão dando o melhor de si pra que suas ideias vanguardistas e progressistas sejam entendidas pela audiência. E do outro lado, a gente tem uma massa monotônica de nerdolas, ignorantes, misóginos e racistas que se tornaram fãs dessas histórias quase que por acidente. Porque se eles tivessem entendido direito desde o início, a situação seria outra. Como o mundo seria se as pessoas tivessem entendido Star Wars? A barreira do entendimento midiático, político e ideológico tá na burrice desse grupo de pessoas ignorantes. Mas será que é só burrice mesmo? E como eu disse no início, eu não tô descartando totalmente a burrice. Existe a burrice, mas será que não tem algo a mais? Será que não tem... Tem. Começa com F, termina com acismo. Não tem alguma armadilha semiótica nessa situação toda? Começa com C. É uma armadilha semiótica, né? Termina com capitalismo. O vídeo é bem agitado demais, né, cara? É um negócio de doido. Eu tô aqui mesmerizado com o vídeo. Parte 3, armadilha semiótica. Lenin Riffensoll foi uma cineasta alemã do começo do século XX e uma grande filha da p***. Obrigado, obrigado. Ela produziu uma série de filmes de propaganda de certos partidos e foi uma das principais representantes do ideal estético promovido. Sabe o famoso A arte brasileira será heróica ou não será nada? Vocês lembram? Lembram disso. Né? De onde será que veio essa ideia? Então, é literalmente, né, a paródia, a paráfrase, desculpa, não é uma paródia, é uma paráfrase do discurso do Goebbels, que é o discurso que anima, né, da alma à arte, ao cinema deste lixo nazista. Devido por essa galerinha tão bacana. Essa imagem que tá passando na tela é um trecho de um filme dela, de 1938, chamado Olímpia, que documenta os Jogos Olímpicos realizados nesse ano em Berlim, na Alemanha. A obra ganhou muitos prêmios na época, principalmente por causa do rigor técnico e das inovações de linguagem cinematográfica. Muito do foco do filme tá nos corpos dos atletas, na performance deles e na lombra visual, de uma forma geral. Essa queridona aqui foi uma grande pioneira em várias técnicas de filmagem e muito do que ela fez continua sendo replicado até hoje. Depois da Segunda Guerra, ela tentou muito se distanciar de certas pessoas e se recolocar no imaginário coletivo como uma grande apreciadora da beleza. E vários estudiosos e professores de cinema até hoje se referem a esta nobre senhora como uma grande visionária e a conexão dela com... Passa, às vezes, como um detalhe desconfortável, que não merece muito mais do que uma simples menção. Jovens, nós historiadores temos um termo, que é um termo técnico pra quando uma pessoa é do campo das artes, mas acaba trabalhando com nazistas. O termo técnico é nazista, tá? Só queria deixar bem claro aqui qual que é o termo técnico, tá? Esse é um termo que os historiadores usam, tá? Pra pessoa que trabalha com artes e acaba trabalhando com nazistas e se locupletando com nazistas, tá? O termo técnico é nazista. Quem não anotou, por favor, anote. E a gente pode seguir o vídeo. Ah, gente, gente, vamos aprender a separar o artista dos crimes contra a humanidade? É como se a contribuição estética da Lenin Riefensohn tivesse separada de todo o resto. Mas isso não é verdade. Tudo que a Lenin Riefensohn fez fede a nazismo e a supremacia branca. A maneira como ela retrata os corpos dos atletas e a forma como ela glorifica o triunfo do indivíduo em contraste com o coletivo é totalmente coerente com os ideais do terceiro Reich. E isso não sou eu que estou dizendo, não, tá? São especialistas e estudiosos. O escritor Rainer Hotter, especialista em história do cinema, explica da seguinte forma. No filme Olimpia, os atletas são colocados em cena por ela na condição de ideais. Desde então, a apresentação do corpo atlético adquiriu um viés de propaganda e se tornou o ideal moderno de beleza. Olimpia glorifica a Alemanha nazista como herança da Grécia Antiga, tanto do ponto de vista estético quanto político. A acentuação do estético, do ideal purificado, purgado de todas as imperfeições, inseriu-se fluidamente na propaganda racista. Ou seja, é eugenia como política de Estado. Eugenia enquanto política de Estado. Sabe quem que fazia isso também, gente? Vargas. O Brasil, que tinha o segundo maior partido nazista do planeta, tinha a competição da criança mais eugênica. Ora, vejam só. Que loucura, né? Que loucura. Essa queridona não foi só influente na arte de fazer filme. Quando ela glorifica um objeto, um líder, uma pessoa, uma atleta, um indivíduo, ela faz uma série de escolhas estéticas. E essas escolhas estéticas continuam aparecendo em tudo que é lugar até hoje. O nosso jeito de glorificar as coisas, de identificar o que merece ser glorificado, ainda é muito parecido com o jeito dela. E não é só ela, não. Um filme de 1915 chamado O Nascimento de uma Nação que tinha como uma obra que basicamente codificou a linguagem do cinema. É a primeira vez que um filme... Gente, eu falei dele sem saber. Eu falei do Lothrop Stoddart, do Birth of a Nation. Nascimento de uma Nação. Caralho, meu irmão. Olha só. Hoje nós estamos bons. Hoje, o presente de Apolo se encontra presente, tá? Entenderam? Um trocadilho. Muito trocadilho. Porra, eu vou parar de dar spoiler, gente. Desculpa. O filme tinha um close-up, uma trilha sonora original, montagem paralela e vários outros recursos usados para contar uma narrativa coesa. Muito da gramática do audiovisual começou com as técnicas que aparecem pela primeira vez aqui. E o diretor, o D.W. Griffith, usou essas técnicas para contar uma história que glorifica a Ku Klux Klan, que justifica o racismo e que enaltece a supremacia branca. Meu objetivo aqui não é cancelar esses filmes antigos. O que eu estou tentando dizer é que esses filmes não podem ser separados do contexto ideológico em que eles são produzidos. Essas técnicas, essas formas de se fazer filme não podem ser dissociadas do objetivo ideológico delas. Isso não significa que a gente precisa esquecer que elas existem ou que essas obras precisam ser apagadas da história. Novamente, não é uma questão de cancelamento. É justamente o contrário. É sobre a gente lembrar, sobre a gente resgatar criticamente. A forma como certos valores morais e políticos são glorificados no audiovisual está muito conectada com o nazismo e com a supremacia branca. Uma boa parte do nosso cinema hoje ainda fede a nazismo e a supremacia branca. Uma boa parte da nossa arte e de muitas outras coisas ainda está impregnada por essas ideias. Tiago não passa frio, né? Imune ao frio este homem uma vez que está cobertíssimo com a razão. A gente precisa entender como e porquê. E Snyder é estética fascista pra caralho. Pra caralho. Pra caralho. Ele vai falar do Snyder, não vai? Tem que falar. É isso que está errado em The Boys e tantos outros filmes e tantas outras séries. Por mais que o roteiro diga com todas as letras que esse personagem não deve ser cultuado, ele é esteticamente cultuado por causa da forma como ele é filmado. Por causa da forma como ele é apresentado pra audiência. E é claro que The Boys não é um único exemplo. A cultura pop está cheia de personagens masculinos, brancos, moralmente questionáveis que são lidos como grandes aspirações de moralidade por um grupo de homens brancos ressentidos. Pra mim a melhor de todas é a versão do Breaking Bad em Cuba, cara. Nossa, cara. Eu perco os lados toda vez que eu vejo aquela merda, cara. Come o rio daquilo, velho. Vocês já viram o chat? Aquilo é bom demais, cara. Aquilo é bom demais, velho. Nossa, aquilo é muito divertido. Ele chega e fala Ah, o senhor tem câncer. Seu tratamento começa na segunda. E aí fim. Acaba. É muito bom, cara. Eu vou tentar achar isso pra mostrar pra vocês. Ih, tá começando a dar queda de quadra aqui. A internet deu uma bagunçada. Mas é espetacular, cara. É aquela cena inicial dele recebendo o diagnóstico de câncer dele. Ele recebe o diagnóstico de câncer dele. E aí quando ele recebe o diagnóstico de câncer o cara tem um voiceover em cima falando assim O seu tratamento começa na segunda. E aí aparece fim. E acaba a série. É espetacular, cara. Não significa que é necessariamente errado você gostar desses caras ou dessas histórias. Você gosta do que você gosta. Longe de mim te julgar. Mas talvez seja interessante refletir sobre como a gente engaja com esses produtos. Porque são muitos e eles não estão só nos Estados Unidos, não. A gente tem até uma versão brasileira desse personagem. Olha que bacana. Talvez o exemplo mais didático não só do cinema brasileiro como do cinema como um todo. Olha que honra que a gente tem. Olha como a nossa arte é poderosa. Esse exemplo é tão representativo tão icônico que talvez você já saiba do que eu tô falando. Você sabe do que eu tô falando. Sabe? Lógico, Capitão Nascimento. Hã? Tropa de Elite é um filme de 2007 dirigido por José Padilha e estrelado por Mais uma vez o Vates enfia sua cara na taxa de água fria e traz o vídeo antes da hora. Wagner Moura interpreta um capitão do Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio de Janeiro o famoso Bop. O Bop foi criado pra intervir quando a polícia convencional não consegue dar jeito. E no Rio de Janeiro isso acontece o tempo todo. Deixa eu tentar fazer de novo. Vamos lembrar aqui que dá tão errado este tiro sai tão pela culatra que no 2 tem aquele discurso inteiro dele na Assembleia do Rio e aí passando em cima de Brasília e ele falando e tal que é pra ver se a galera entendia. Os caras meteram um discurso de 6 minutos e meio no 2 ele fala pô o sistema é foda a PM tem que acabar não sei o que ele falou assim não, não, não calma aí calma aí calma aí eu vou explicar como se vocês tivessem 3 anos tá vou explicar como se vocês tivessem 3 anos o 3 ele vira um meca o 4 é feito em animação mas infelizmente eu tava em Goiânia. O trama acompanha esse cara enquanto ele mesmo narra o cotidiano do combate ao tráfico e o treinamento de um possível substituto quando ele finalmente supostamente em algum momento criar coragem pra sair do batalhão é isso que ele quer aparentemente eu já tava naquela guerra faz tempo e tava começando a ficar cansado dela esse personagem tá sofrendo tendo crise de ansiedade o casamento dele tá abalado ele tá à beira de um ataque de nervos por causa da constante exposição à violência e as barbaridades do mundo brigado filho do Lorde Paulistinha tropa de elite 2 o inimigo agora é a capacidade de interpretação espetacular e do sistema policial imediatamente tenho crise de um tropa de elite é um filme crítico à polícia enquanto instituição e ao uso de violência nas favelas mas é uma crítica meio esquisita ao mesmo tempo que o filme denuncia as barbaridades cometidas por policiais e a forma como essa instituição tá corrompida por dentro o nosso símbolo mostra o que acontece quando a gente entra na favela vamos dizer assim quando eu vejo passeata contra a violência parceiro eu tenho vontade de sair metendo uma porrada sendo bem gentil mas é assim mesmo que a gente tem que ser os nossos homens são formados na base da porrada é um filme que tem muita dificuldade de escapar de certas gente é o Padilha né é o Padilha né neste carro tem um problema a peça que fica entre o assento e o volante tá então meu irmão né o mesmo cara de o mecanismo tá esse carro tem um problema terrível esse carro deu perda total onde que tá o problema entre o assento do motorista e o volante ali meu amigo tem um problema que num armadilhas semióticas olha isso nosso símbolo mostra o que acontece quando a gente entra na favela faca na caveira irmão e eu sei que eu tô colocando várias cenas fora do contexto da história mas é justamente esse o ponto quando você ouve essa música o que você pensa ou melhor o que você se sente induzido a pensar letra A nossa que instituição corrupta e estruturalmente danosa para a sociedade ou letra B aqui é bom a tropa de elite é um filme que se vale de uma suposta crítica ao aparato policial para espetacularizar a violência contra a favela e alimentar é rock tá ligado é rockão assim rockão pauleira pessoal dança com as camisas assim ó com o brinde fora os caras são rebeldes os caras são rebeldes eles dançam com o brinde fora faz pose de fortinho igual nanowar tá ligado nanowar é nanowar caralho rockin doidemais tomar cervejinha especial aí ó o ódio contra o pensamento de esquerda e que deu ao personagem principal um policial aquele gostinho de anti-herói torturado que luta contra o sistema e extravasa os próprios demônios em gente pobre e em mulheres é um filme que na ânsia de construir uma estética apalatável para uma grande audiência faz questão de repetir as mesmas frases que qualquer fascistóide médio punitivista educado pelo Datena ouve todos os dias na tv tem uma coisa cara que foi você seu fi*** é você que financia essa merda aqui seu maconheiro seu merda mesmo que o filme em tese diga que esse cara tá errado eu não sei se ele diz tanto assim não viu olha o que ele diz esteticamente olha como esse cara é apresentado para a audiência olha como ele é glorificado e olha como ele é transformado num símbolo de uma sociedade ressentida o nosso símbolo mostra o que acontece quando a gente entra na fazenda caralho 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 que eu ouço isso, eu rio, cara eu peço desculpa a sociedade, cara, mas puta que pariu, cara, na hora que começa o Estratégia do grego Estratégia, do latim Estratégia do italiano Estratégia ó velho, vai tomar no cu, cara vai tomar no cu, velho o setor de tropa de elite, o José Padilha se tornou um grande xarope e uma das principais referências do antipetismo, que é o berço do bolsonarismo que é a carinha do fascismo brasileiro do século XXI Tiago, canta comigo, Tiago Escorde aí na sua casa Tropa de elite não inventou o fascismo brasileiro, mas o filme fez um excelente trabalho em reconstruir esse imaginário para os nossos tempos, ele fabricou uma estética onde esse pensamento se torna aceitável e mainstream eu não sei se José Padilha fez isso de propósito porque eu não leio mentes, mas intencionalidade e lógica importam muito pouco, porque o imaginário fascista é mais estético do que lógico, e eu não tô falando necessariamente dos grandes líderes, mas da pessoa comum que embarca nessas ideias a parte sedutora desse imaginário fascista para uma pessoa comum que às vezes nem sabe o que é fascismo é justamente a sensação de poder a estética do poder a narrativa de recuperar um poder que você sente que foi retirado de você PERTENCIMENTO PERCEBAM JOVENS que loucura PERTENCIMENTO tá o ser humano é um ser social social o ser humano não é uma mônada o ser humano não é um mônus ele não é algo separado que vive separado dos outros não nós somos seres sociais o ser social sente a necessidade da sociedade da sociabilidade todo este discurso simplório discurso de soluções simples para problemas complexos afasta os indivíduos um do outro vai criar alienação você tem a ideologia tampando os indivíduos para que eles não vejam a realidade você tem a alienação aí você oferece para o indivíduo alienado uma comunidade comunidade essa que é histórica nos países cristãos leia-se fascismo italiano você tem a religião nos países protestantes como você tem diferentes ramos do protestantismo leia-se alemã o que você oferece? você oferece uma volta a um tempo primevo que nunca existiu você volta na idade média são os deus voltin pensa em Wagner fazendo o anel dos nibelungos o que é o anel dos nibelungos? é algo que junta os povos teutônicos é um passado comum que cria uma sensação de comunidade uma continuidade da comunidade não é o primeiro Reich não é o segundo Reich é o terceiro Reich pertencimento é foda meu irmão é foda tem que entender a forma como os caras operacionalizam isso para a gente poder lutar contra e tanto o Capitão Nascimento quanto o Homelander estão justamente nesse lugar o lugar da estética do poder mesmo que o texto de Tropa de Elite ou de The Boys diga que não é certo idolatrar esses personagens eles são esteticamente idolatrados e eles são a coletivização encarnada de um ideal individual inatingível que você atinge a partir do momento que você concorda com essa coletividade criada ficou estranha a frase? talvez deixa eu ser mais prático fala em português seu alienígena filha da puta tá Capitão Nascimento Homelander em última instância são personificações de entidades que representam muito mais do que uma pessoa só Capitão Nascimento é a personificação do punitivismo a personificação da polícia a personificação de ideais reacionários que são vendidos para a sociedade o Homelander é a personificação do ideal americano e aí jovens o cara que adoraria ser algo mas que se vê como nada por causa do sistema ele consegue perceber que é o sistema que nulifica o seu indivíduo a partir do momento que ele força o individualismo em detrimento do coletivismo ele consegue perceber consegue ver através do véu da ideologia não vê mas ele vê algo ali e se todos nós formos juntos nós juntos seremos o Homelander nós juntos seremos o Capitão Nascimento entende? mas eu não tô falando isso da minha cabeça não deixa eu citar um negócio aqui pra parecer inteligente um professor da universidade de Yale chamado Jason Stanley ele falou o seguinte parte do que a política fascista faz é de so... faltou uma foto melhor do Jason Stanley eu urjo a Jason Stanley que ele tire uma foto muito bolada olhando de lado e tomando um café cara na hora que terminar esse vídeo a primeira coisa que eu vou fazer é tirar uma foto bolada olhando de lado e tomando um café e postar no meu Instagram porque se um dia o Thiago me citar eu quero que ele use essa foto você faz com que elas embarquem nessa versão fantasiosa da realidade geralmente uma narrativa nacionalista sobre o declínio do país e a necessidade de um líder forte pra devolvê-lo à grandeza e a partir daí sua âncora não é o mundo ao seu redor é o líder e na falta de um líder literal o imaginário fascista conduz a pessoa a procurar essa âncora em outros lugares mesmo que nós falamos a mesma coisa de novo desculpa Thiago a cultura pop tá repleta de figuras que preenchem esse vazio do Capitão Nascimento ao Homelander mas não só eles você tem toda uma gramática audiovisual que é construída em grande parte a partir de uma estética militar e individualista que glorifica ações individuais em detrimento do coletivo o grande líder o escolhido o cara que sozinho resolve o que se destaca no meio é uma multidão amorfa homens brancos com corpos esculturais desprovidos de libido corpos que só servem pra performance de guerra então quando você mostra um personagem assim não importa o que ele diz a estética já conta a historinha inteira antes que qualquer palavra seja dita e a gente tá cercado por essa estética ela tá em tudo que é lugar na propaganda no cinema no videoclipe na internet inclusive né eu não sei se ele chegou a falar ou se ele ainda vai falar mas se ele não falar de Top Gun e Top Gun 2 meu Deus meu Deus se o filme chamasse propaganda do exército americano tá o filme não seria tão propaganda do exército americano quanto é tá então assim não já passou imagens de Top Gun não sei se ele vai falar a respeito de Top Gun eu tô falando de Top Gun porque eu vi a imagem do cockpit tá mas talvez ele voltasse e falasse tá porque porra é praticamente impossível escapar disso o que me leva de volta a 1997 vai ser apenas mais um ano Tropas Estelares flopou em 1997 e dá pra entender por que não era só o contexto cultural da época não era só o que as pessoas não entenderam é porque o filme é um desafio semiótico é difícil é porque o povo o Ruben tava tentando subverter a estética em si ele não quis cair nas armadilhas que The Boys e Tropa de Elite caíram o diretor não usa os códigos e símbolos convencionais que indicam pra audiência pra quem ela deve torcer na história e como resultado o filme parece vazio simplório mesmo sendo exatamente o contrário disso é esquisito assistir Tropas Estelares mesmo entendendo todo esse contexto é um filme muito dissonante de tudo que a gente tá acostumado a assistir os protagonistas não são heróicos mas sim apáticos os momentos que supostamente deveriam ser triunfantes ou algo do tipo parecem letárgicos é tudo meio dormente o que é ainda mais distoante num gênero narrativo e numa indústria tão dominados por narrativas triunfantes de militarismo e de individualismo existe um problema maior do que supostamente a burrice de alguns fãs os nossos códigos a nossa gramática a nossa forma de comunicar ideias já são naturalmente enviesadas obrigado jovens quando a gente fala o tempo todo né de que a guerra fria cultural nunca parou desde 1848 é disso que nós estamos falando né é precisamente disso que nós estamos falando aqui nós estamos falando né que existe um contínuo de produção cultural do status quo para a manutenção do status quo tá isso acontece desde o momento da primavera dos povos em 1848 porque que eu falei de 1848 porque quando você pega a imprensa prussiana de 1848 e ela vai falar sobre a movimentação popular naquilo que foi uma tentativa de uma tentona revolucionária na Alemanha né quando eles se referem ao Neue Heinische Zeitung a nova Gazeta Renana quando eles se referem por exemplo ao próprio Marx e Engels principalmente ao Engels eles vão falar já algo que depois vai ser repetido contra Lenin algo que depois vai passar no segunda guerra mundial e aí vai vir no ano 50 enfim né que vai varrer todo este contínuo e a gente pode voltar atrás se a gente voltar atrás no movimento cartista no movimento oenista a mesma coisa se a gente voltar lá atrás na revolução francesa e for ver o que que os jornais girondinos estão falando sobre Robespierre nós vamos chegar no mesmo tá então muda muito para ficar igual existe história por trás dos códigos e símbolos que aparecem no nosso cinema existem valores existem ideologias implícitas por trás de um ângulo de câmera de um jogo de luz e de uma paleta de cores esses elementos contam histórias inteiras antes mesmo de qualquer frase ser formulada é por isso que é mais fácil para pessoas como Neil Gaiman e o Eric Kripke simplesmente jogar a culpa num grupo de fãs alucinados dizer que um cara que foi numa manifestação antidemocrática fantasiada do personagem que você criou é simplesmente a arte da estupidez ignorante ou algo do tipo ah ele não entendeu a história é mais fácil usar esse tipo de retórica do que tentar entender o que que você enquanto criador fez de errado o que é que tem na história que você escreveu que faz com que tanta gente interprete exatamente o contrário do que você quis dizer é mais fácil embarcar nesse tipo de argumento do que tentar encontrar novas formas de se construir narrativas e escapar dessas armadilhas semióticas e eu falo isso enquanto criador também enquanto pessoa que faz vídeo na internet como uma pessoa que muitas vezes é mal interpretada como uma pessoa que tem essa dificuldade também não é fácil não é simples não é uma chavinha mas a gente tem que continuar trabalhando aprimorando essas coisas e eu sei que é difícil já que como a gente demonstrou aqui isso não é um problema que se resolve só com decisões individuais mas ainda assim quando alguém como Neil Gaiman é questionado sobre os fãs racistas do quadrinho que ele criou eu esperava uma resposta melhor do que simplesmente eles não entenderam porque sim eles podem não ter entendido mas por quê? e o que você acha que precisa ser feito para que você seja melhor compreendido ou pelo menos para proteger as pessoas que são alvo do discurso de ódio promovido em partes pelo seu trabalho mas aí também eu vejo um outro nível de discussão que eu não sei se o Thiago não viu ou se o Thiago está optando por não levantar aqui que é o seguinte até que ponto também uma solução individual do criador substitui uma solução coletiva tá Frans Fanon fala algo muito importante que ele fala que não adianta eu clinicar o homem e devolver o homem a uma sociedade doente porque a sociedade tornará o homem doente da mesma forma por maiores que sejam os esforços enviados por um dado criador para tentar cercear um determinado problema a partir do momento que esse problema faz parte da produção material e da reprodução simbólica da nossa sociedade até que ponto os esforços de um criador serão o bastante entende essa é uma solução que passa por uma mudança coletiva né é nesse sentido que eu acho que tem hora que o que falta aqui é um pouco mais de Marx para o menino Tiago porque senão a gente acaba enxugando ver gelo e a gente tem que parar de resistir para começar a avançar tá e a diferença da resistência para avançar é exatamente essa é organização e método existe um nível de responsabilidade aí não é o autor sozinho que precisa carregar esse fardo como disse o Vini Ronin né enxugando o Weber toda a sua realidade passada pela ideologia mas esse fardo existe e do jeito que as coisas estão e agora o Tiago tá falando da mesma coisa que eu falei desculpa Tiago da história de quem assiste de quem acompanha a cobertura na imprensa longe de mim se não há nada mas parece que o discurso de ódio acaba sendo meio lucrativo para vocês que estão aí do lado de lá se você olha para a cobertura de Sandman nas semanas antes do lançamento da série é até difícil achar um artigo que não tivesse relacionado aos comentários racistas quando eu terminei de assistir a série eu fiquei muito interessado em ler textos de pessoas negras falando sobre a troca de raça de alguns personagens eu queria muito saber se algum crítico negro tinha tido algum olhar interessante sobre essa questão sobre a morte e sobre as questões raciais como um todo na série eu me interessei muito sobre esse assunto mas foi muito difícil encontrar alguma coisa esses textos existem mas para eu conseguir chegar neles eu precisei primeiro ser bombardeado com a extensa cobertura da imprensa sobre os discursos de ódio é quase como se esse discurso de ódio tivesse sendo usado como marketing da série Obrigado não é apenas marketing da série mas vamos ser mais sinceros e mais direto aqui como é é a gasolina que move a internet né o conflito principalmente o conflito criado né criado no sentido de ser dolosamente criado tá isso obrigado ao ipconic isso é um feature isso não é um bug tá isso não é uma consequência isso é uma causa né isso é engendrado pra se criar uma reprodução uma reprodutibilidade de produtos né de tornar as coisas mercadoria né esse é o motor do algoritmo isso não é um erro do projeto isso é o projeto de um erro e talvez você esteja pensando assim agora que a culpa é da imprensa e não da netflix ou dos autores mas eu queria lembrar você que assessoria de imprensa existe a cobertura da imprensa sobre um determinado produto cultural ela não é tão orgânica assim quanto ela parece ela é parcialmente impulsionada pelas empresas que produzem esses conteúdos tá é quase como se a partir do momento em que tudo se torna uma mercadoria a mente também é uma mercadoria o lazer é uma mercadoria o consumo de entretenimento é uma mercadoria que loucura hum será que tem alguém que nos ensina alguma forma de lutar contra isso parcialmente longe de mim ensinou alguma coisa mas assim longe de mim muito longe de mim assim longe longe pra caralho longe de Osasco longe longe de mim só queria relembrar um negócio aqui agora antes de terminar lembra que eu falei que os fãs de The Boys estavam derretendo no Reddit depois que a série referenciou o movimento Black Lives Matter pois é vários desses comentários racistas viraram notícia porque eles apareceram primeiro no Twitter oficial da série pra promover a temporada por mim beleza entenda eu não tô dizendo que a culpa é do Neil Gaiman ou da pessoa que administra o perfil de The Boys no Twitter o que eu tô dizendo é que existe um problema maior do que todas essas pessoas o problema capitalismo que abrange a cultura pop e a crítica especializada e o modelo de negócio que mantém essas duas coisas funcionando e a forma como essa crítica é distribuída na internet que faz com que polêmicas sejam fabricadas pra que o conteúdo chegue mais longe pra que meia dúzia de bilionários lucre muito as custas de disseminação indiscriminada de ideias fascistas olha só que loucura a culpa do capitalismo basicamente eu te amo eu te amo eu te amo obrigado obrigado mais uma vez mais um gol aí caralho cara fizemos o negócio todo eu falei que eu ia fazer metade eu fiz o trem todo tem duas horas e meia que nós estamos fazendo aqui meio que vai virar um vídeo só né meio que vai virar um vídeo só mentira aí eu me pergunto gente vale a pena eu meter uma live desse tamanho junta de uma vez só não vale a pena eu partir ali em dois não? não sei sabe quem vai decidir isso? o Rafael bater uma salva de palmas aqui pro profissional o Rafael é mais inteligente do que eu tô falando sério e ele vai decidir isso jovens deixa eu fazer um negócio aqui muito necessário pra quem perguntou o canal do Thiago é ora Thiago tá ora Thiago youtube.com barra ora Thiago se você ainda não acompanha o Thiago acompanhe o menino Thiago ora Thiago arroba ora Thiago espetacular não era alface era um rodízio de salada black safa tá coberto de razão Eric tá precisando de mim aqui como vocês viram ele tá me esperando aqui há muitos minutos parabéns por ter conseguido esperar meu filho e eu vou ir nessa agora então um beijo no coração de vocês e tchau tchau pará 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 terminou mas não terminou não terminou sabe por quê porque tem paraíso dos cupons tem cupom para um caralho Thi tá cheio de cupom vamos lá assim disse João cupom nas ciências revolucionárias se você quiser entrar o link tá aparecendo aí mas você fala João você tem cupom na Boitempo tenho assim disse o João 20% de cupom na Boitempo João tem cupom na Revolustor tem assim disse o João 20% a partir de dois posteresas você ganha 20% mas João queria comprar um livro do Lavra Palavra tem também assim disse o João 15% nos livros do Lavra Palavra mas João queria um livro do Ruptura Editorial mas tem fica tranquilo assim disse o João só assim disse o João você ganha 15% lá ah mas eu queria fazer um curso da classe esquerda fica tranquilo também temos um cupom na classe esquerda é assim disse o João tudo junto 15% mas João eu queria na verdade um livro da Autonomia Literária eu tenho um cupom de 20 reais na Autonomia Literária hashtag assim disse o João mas João não é o bastante eu preciso de mais cupons eu preciso de um cupom pra eu aprender mandarim então fala xixê Guhan Lauxi por quê? porque lá no Gunran Mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso tá assim disse o João 20 Gunran Mandarim tá o link aqui embaixo milhões de cupons em breve a gente volta com outro vídeo assina o canal liga o sininho curte comenta printa um QR Code tatua na testa faz o que você quiser beijo no teu coração e tchau tchau o capitalismo falhou falha e falhará em cada uma das sociedades aonde que